Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos esclarecer mais um mito que existe aí no mercado de criptomoedas Preciso de muito dinheiro para comprar criptomoedas Então assim, é mentira, você pode começar a investir em criptomoedas com muito pouco tem criptomoedas aí que não valem nada, mas vou falar sobre o Bitcoin que para mim Bitcoin é a melhor moeda, para mim Bitcoin é o ouro sim é o que serve como reserva de valor, para mim é a melhor criptomoeda Então, se você abrir uma conta na Binance, vou deixar o link aqui na descrição ou na Coinbase aí, com 20 reais você já pode começar a comprar Bitcoin hoje, só por exemplo, eu abri aqui em 20 de agosto de 2024 com 1 dólar você compra 17 satoshis de Bitcoin quem não viu o vídeo, eu explico o que é um satoshi, é a menor unidade do Bitcoin então, com 1 dólar, que daria mais ou menos uns 5,50 hoje, você já compra 5 satoshis se você fizer um investimento de 5 dólares, que vai dar uns 25, 27 reais hoje você compra 85 satoshis de Bitcoin então, você pode começar investindo em Bitcoin com pouco sim se você acha que isso ainda não é a moeda do futuro se você acha que isso não vai dar certo se você ainda tem sua desconfiança faz que nem eu faço, faz que nem eu fiz investe o troco do pão, investe o dinheiro da pinga tem o dinheiro do leite e tem o dinheiro da pinga o do leite você não investe, o da pinga sim o troco do pão, que eu digo, é aquilo dali sobrou 20 reais aqui, sobrou 30 reais ali, sobrou um negócio aqui eu vou lá e compro Bitcoin, beleza? então, as vezes eu formato um computador aqui, sem pila eu falo, hum, vou pegar desses sem pila e vou comprar 30, 40 reais em Bitcoin é, sobrou um outro dinheiro, vou lá e compro um restinho em Bitcoin e assim tem sido e eu tô comprando meus satoshis e eu tô comprando meus Bitcoins, beleza? então, é, você não precisa de muito dinheiro você não precisa ter um valor fiduciário enorme na Binance, na Coinbase mesmo, você começa a comprar Bitcoin ali com 20, com 30 reais, beleza? então, é, quebre esse paradigma dentro da tua cabeça desmistifica isso aí se a gente pegar um Bitcoin hoje, ele tá valendo 59.022 dólares vamos colocar em real aqui, pra quem acompanha o preço em real ó, um Bitcoin tá 323.851 reais ah, custa 323.000 reais um Bitcoin, eu não tenho dinheiro pra isso cara, eu tô vendo um sobrado pra comprar que custa 360.000 um sobrado custa praticamente um Bitcoin, beleza? mas, você pode comprar frações, você pode comprar valores menores e você pode ingressar nesse mercado sim, beleza? então, é, desmistifica isso na sua cabeça é, quebre esse paradigma aí dentro da tua mente e comece a investir em Bitcoin sim nem que seja pouquinho nem que seja com 20, com 30, com 40, com 50 reais uma semana, vai lá e compra 20, 30 passou 10, 15 dias, compra mais 20, 30 e assim você vai comprando e vai formando a sua carteira, beleza? então, esse vídeo é só pra falar que Bitcoin não é coisa de rico, não tá gostando dos vídeos? tá gostando do canal? deixa o teu like, deixa o teu comentário se inscreve aí no canal, que eu vou ficar bem feliz valeu, tchau, tchau